campeão da Série B. Então, o que me coube... Só um minutinho, gostaria, com a permissão, com delicadeza, eu gostaria de pedir aos que estão ao lado, para que nós pudéssemos dar atenção à fala do deputado Irã, com a permissão de todos vocês, com a atenção. Obrigado. Presidente, eu abordei o tema, porque eu tenho praticamente 15 minutos para falar, eu abordei o tema da seguinte maneira, isso é um trabalho que não se extingue nesse fórum, porque a comissão é permanente e nós certamente vamos continuar fazendo esse trabalho. Mas eu peguei três exemplos, basicamente, de gestão de arenas no Brasil. Começamos por duas arenas que, a meu ver, elas são um exemplo de sustentabilidade, de gestão, e nós terminamos por uma arena que, apesar de ser uma arena belíssima, que é a Arena Mané Garrincha aqui, ela precisa que a gente dê sugestões para que ela se torne auto-sustentável, para que ela deixe de ser um peso no orçamento do governo do Distrito Federal, porque hoje ela é extremamente subutilizada. Então, nós pegamos, basicamente, esses três exemplos e vamos continuar, ao longo do tempo, fazendo essas avaliações nas arenas e nos estádios do Brasil. Nós pegamos aqui, como primeiro exemplo, o Estádio Beira-Rio. O Estádio Beira-Rio, a meu julgamento, ainda não chegamos a analisar grande parte dos estádios do futebol do Brasil, mas a Arena Beira-Rio, eu acho que é um exemplo de gestão, presidente, porque ela foi feita, ela foi concebida para os Jogos da Copa do Mundo de um tamanho racional. Se procurou aproveitar o que ela tinha de bom e aperfeiçoar. Algumas coisas não ficaram dentro do que se preconizava a FIFA, mas ela ficou muito adequada, ela não foi um peso para o Brasil, não foi utilizado recurso público, ela foi feita através de uma parceria público-privada e ela custou cerca de 350 milhões de reais, o que é bastante razoável dentro daquilo que foi feito na Arena. A Arena funciona bem, a Arena, ela tem, ela é administrada pelo Internacional, que é um clube composto por um presidente, nove vice-presidentes, que não são remunerados. e o gerenciamento é 100% privado e foi feito através de um contrato de gestão por 20 anos. E essa Arena, ela tem... O clube internacional, que é uma coisa que eu não sabia, não sei, tem muita gente aqui que não deve saber também, o Internacional, ele é o sexto clube do mundo, presidente, em sócio-torcedor. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser... Isso aí é uma política que tem que ser desenvolvida, incrementada no Brasil. Porque quando a gente pega clubes como o Real Madrid, como o Barcelona, que são clubes que têm uma legião imensa de sócios-torcedores e que ajuda substancialmente no orçamento do clube, eu acho que isso é uma das coisas, é um dos pontos de vista que a gente pode colocar como sugestão para as gestões, para que os clubes se tornem mais autossustentáveis. O campeonato regional no Rio Grande do Sul, o Beira Rio, ele tem uma... Ele tem uma afluência de público de mais ou menos 15 mil pessoas. E no campeonato nacional, cerca de 25 mil pessoas. É um clube que tem... Ele tem uma folha mensal de jogadores de aproximadamente 10 milhões de reais. E é um clube que ele é gerenciado de uma maneira muito profissional. Então, eu não quero aqui esmiuçar essas questões, até porque o fórum não seria adequado, mas eu acho que o internacional, ele é um exemplo que pode ser seguido por nós de parceria. O parceiro, ele explora os espaços VIP, explora os eventos. E o internacional é um clube que realmente tem uma economia muito sólida. E é um exemplo para nós. Uma outra... Uma outra... Uma outra arena que nós consideramos importante falar aqui é a Arena Mineirão. A Arena Mineirão é um exemplo de sustentabilidade. A Arena Mineirão... A Arena Mineirão... Pode passar essas... Ainda são do... Isso. Bom. A Arena Mineirão, ela é um exemplo de autossustentabilidade. Ela tem... A questão da energia dessa arena é um exemplo para nós. Ela tem uma fonte de energia fotovoltaica solar que produz grande parte da energia que o Estado consome. O estádio também, ele tem um reaproveitamento de águas pluviais que propicia que o estádio, nas épocas de estiagem em Minas Gerais, ele funcione do ponto de vista da limpeza, do ponto de vista da irrigação do gramado, durante três meses, presidente, sem precisar utilizar a água da rede pública. E ele é um estádio que também... Uma parte do estádio foi aproveitada e a administração é uma administração muito profissional. Quer dizer, esses dois estádios, eles são estádios que podem servir de modelo para que a gente possa aplicar esses modelos de gestão em outros estádios brasileiros. Como, por exemplo, o que eu coloco aqui como um exemplo de dificuldade de gestão, é uma das nossas maiores arenas, de mais de 70 mil espectadores de capacidade, que é a nossa Arena Mané Garrincha. A nossa Arena Mané Garrincha, ela tem uma estrutura maravilhosa. É uma estrutura muito grande, onde funcionam duas secretarias do DF e ela é uma arena extremamente pouco utilizada. Presidente, para o senhor ter uma ideia, e senhoras e senhores, essa arena, ela custa só de energia para o governo DF, cerca de 400 mil reais. e nós temos espaço dentro dessa arena para se utilizar como escola, como centro de convenções, como área de eventos, e ela é muito pouco utilizada. Ela é muito bem acabada, é uma arena enorme, que tem uma estrutura de circulação de veículos por dentro dela muito interessante, muito bem acabada. Mas uma coisa que nos chamou a atenção nessa arena foi o fato de que, nessa cobertura, o projeto original, ele incluía aí também uma unidade de produção de energia solar, que ela produziria energia para o estádio e para o entorno. Só que, apesar do custo desse estádio, que ele custou quase 2 bilhões de reais, mas essa parte da energia solar, ela não foi instalada. O que gera uma sobrecarga, uma despesa aos cofres do contribuinte do Distrito Federal de cerca de quase meio milhão de reais de energia. Outra coisa que me chamou a atenção no estádio é que, presidente, eu até peguei depois aqui umas fotos, comparei estádios que a gente conhece no mundo, como Santiago Bernabéu, Camp Nou. Se a gente comparar essas arenas brasileiras, elas são muito mais bonitas, têm muito mais estrutura. Por exemplo, o Beira Rio tem a parte de visitação, a parte de história do clube, muito interessante, assim como o Mineirão também. E se explora muito isso. Do ponto de vista do estádio Mané Garrincha, nós não temos lá visitação regular. A visitação é feita aos sábados, não tem pessoas preparadas para fazer essa visitação. E, veja bem, no estádio que precisa de recursos, essa visitação é gratuita. Em média, uma visitação a um Camp Nou, que não dá para comparar em beleza, em estrutura, o Camp Nou conhece as nossas arenas, presidente. As nossas arenas são infinitamente mais belas, mais bem acabadas, mais bem estruturadas. Santiago Bernabéu é um pouco melhor, mas em relação ao Camp Nou, a gente chega no Camp Nou, fica na fila para entrar. Paga quanto? Paga 20 euros para visitar o Camp Nou. E aqui, a gente fica procurando visitar o nosso estádio aqui. O estádio só é visitado aos sábados e quando tem funcionário com boa vontade para nos levar na estrutura. Nós temos que trabalhar junto, ao Ministério do Esporte e ao governo do DF, para nós ajudarmos o governo a tornar esse estádio mais autossustentável. Porque ele, para mim, nós, inclusive, combinamos, presidente, que nós teríamos aqui uma postura proativa em relação a esse trabalho que nós estamos fazendo. E que não se tome isso como uma crítica destrutiva, não. É apenas como sugestão de alguém que visitou e viu. O estádio é sensacional, um estádio muito bonito, muito confortável, mas ele, infelizmente, ele é muito, muito mal gerenciado. Para vocês terem uma ideia, eu procurei ir no... Eu fui no estádio durante uma partida de futebol agora do Botafogo, e como o senador que ele me falou aqui, nós tivemos lá cerca de 8 mil pessoas. Presidente, o estádio estava às escuras por fora, a bilheteria era um container muito afastado da única entrada onde ninguém que estava na porta do estádio ou fazendo segurança sabia onde se comprava ingressos. As pessoas iam comprar ingressos, as vendedoras estavam aqui no WhatsApp e você ficava esperando para elas terminarem de passar a mensagem para vender o ingresso. Quando você perguntava qual é o preço do ingresso? Ah, é R$ 80,00 e R$ 90,00. R$ 90,00 é a parte mais baixa que dá para ver melhor, R$ 80,00 é a parte mais de cima. Quando você chegava na porta e dizia, olha, eu paguei R$ 90,00 para ter um lugar melhor. Não, aqui pode sentar onde quiser. Quer dizer, você comprava um ingresso diferenciado, mas na hora da entrada não era diferenciado nada. Quer dizer, é um exemplo de administração muito ruim. Eu procurei muito superficialmente falar aqui um pouco sobre a questão dessas diferenças de gestão e eu também... Nós estamos fazendo um trabalho que nós ainda não terminamos na Arena da Amazônia. A Arena da Amazônia, pessoal, ela dá em média de prejuízo ao governo do Estado do Amazonas R$ 1,2 milhão de reais por mês. E eu fico preocupado com isso porque quando... Normalmente, quando eu vou deixar minha filha, eu tenho uma filha pequena que eu vou deixar na escola de manhã e quando eu ligo no DFTV, a gente só vê queixa de que os pronto-socorros aqui não tem médico, não tem material, não tem estrutura, as pessoas são pessimamente atendidas, ficam a perambular pelo SAMU de um pronto-socorro a outro, a alguma UPA a outra porque não tem estrutura para dar atendimento de emergência às pessoas. E aí, me causa espécie, às vezes, como médico, que sou médico, me causa espécie de saber que nós estamos jogando tanto recurso público fora numa estrutura sensacional, mas que é subutilizada em detrimento de um direito do cidadão brasileiro que é de ter saúde minimamente adequada. Quer dizer, isso é uma pena. Nós precisamos, presidente, sair daqui com algumas proposições proativas para o Ministério, para a gestão do DF, para que a gente possa tentar diminuir esses custos imensos que a gente não chegou, a gente não chegou, presidente, a consolidar totalmente os custos de manutenção do estádio, até porque não se soube dizer exatamente quantas pessoas lá trabalham. Inicialmente, só para limpeza e conservação, existiam ali 70 funcionários para um estádio que funciona muito pouco. Então, fica aqui essa nossa sugestão, que foi o que mais me chamou a atenção, porque as outras arenas, tanto a Arena Beira Rio quanto a Arena Mineirão, elas têm uma gestão que eu acho que é uma gestão que ela tende a ir se aprimorando no futuro. E o nosso estádio aqui de Brasília é uma questão enigmática para nós. Eu também queria chamar a atenção para uma coisa. Aqui, nós temos esse estádio maravilhoso e nós temos um dia de visitação. Quando nós pegamos, se a gente for comparar isso com a bomboneira, presidente, que é um, com todo respeito, é um estádio muito acanhado, um estádio pouco, com a manutenção inadequada, os vestiários sujos, o entorno perigoso para se visitar. E quando se vai à Argentina, você vê a loja de material esportivo do Boca, lotada, você tem filas para visitação. Enfim, é uma pena que a gente tenha um monumento tão interessante, tão importante e tão bem feito, presidente, e que a gente não utiliza. Eu acho que o Brasil, como um país pobre, um país com grandes problemas sociais, não pode se dar o luxo de ter uma estrutura tão boa assim que seja subutilizada. Eu daria aqui sugestão para que a gente possa utilizar essas salas, os camarotes, como salas de aula, como centros de convenção, porque a estrutura é muito boa. E o que nos chama a atenção, presidente, durante a visita, toda a estrutura do estádio, que não tinha ninguém, presidente, estava com o ar-condicionado ligado. É um desperdício muito grande. Eu acho que nós precisamos olhar isso com carinho e para que a gente torne, que a gente deixe algum legado realmente no sentido de a gente administrar melhor essa nossa arena. Eu não quero me estender, porque eu acho que as pessoas já estão, eu acho que o seu fórum foi muito concorrido e a gente até terminou se prolongando mais. Mas eu quero mais uma vez parabenizar ao senhor, a todos os que me antecederam e a distinta plateia pela audiência e nós vamos passar para o senhor já essa parte do relatório e nos comprometemos de continuar fazendo esse trabalho não só nas arenas, mas nos estados do Brasil. Porque eu, numa reunião da Comissão de Esporte, que sou membro, eu falei para o senhor Marco Polo Del Nero, que é o presidente da CBF, que eu não consigo entender como é que a CBF é tão rica e o futebol brasileiro é tão pobre. Isso é uma coisa que a gente tem que resgatar, presidente. Um grande abraço a você e muito obrigado a todos. Convido a Irã para sentar aqui conosco. Nós queremos agradecer, nós temos cinco relatorias, como eu comentei. O deputado Irã vem fazendo essas visitas, vem fazendo um trabalho competente, porque muitas vezes a gente não tem um diagnóstico de como é que é a situação. Inclusive, nós situamos um estudo de como está e como vai ser o futuro dessas arenas. E, portanto, esse trabalho e esse relatório parcial aqui apresentado é um relatório que já nos dá, inclusive, alguns indicativos e já com algumas sugestões. Então, nós agradecemos a sua disposição, o trabalho que está sendo feito, inclusive, num fórum posterior, nós teremos aí um aprofundamento ainda e um detalhamento ainda maior sobre esta sua relatoria que nós agradecemos. Então, queria, de imediato, também passar a palavra para a nossa mestre de cerimônias, mas ainda fazendo só um registro que me coube aqui, de que nós já temos a primeira sala de debates aberta, que já está aberta, sobre futebol feminino. Então, todos estão convidados a participar em breve. abrimos as salas sobre os outros temas para fazerem parte dos eixos temáticos da subcomissão do futebol. Lembrando que o endereço eletrônico para o acesso é www.edemocracia.leg.br e contamos com a participação de todos vocês. Então, só para terem uma interação, nós estamos abrindo esse espaço para darmos conhecimento, irmos já alimentando com as informações das nossas relatorias e sobre os temas específicos também, haver uma interação no âmbito do país. O país é um país continental, mas nós temos que centralizar em algum ponto algumas decisões sobre a orientação, sobre alguns pontos importantes sobre o futebol, a exemplo desses temas que nós priorizamos. Então, agradecemos ao deputado Irã e passamos a palavra para montarmos o próximo, que é o segundo tempo do nosso painel e que se refere ao Fórum Legislativo do Futebol. Então, neste momento, desfaz-se essa mesa e dando prosseguimento, iniciaremos o segundo tempo do Fórum Legislativo do Futebol com a segunda mesa redonda da criança ao profissional um novo modelo para formar talentos que tem como objetivo debater a formação integral dos atletas no nosso futebol. Para dar início às apresentações, convido para sentar-se à mesa. A sua excelência, o senhor deputado José Rocha, moderador desta mesa. Ele está dando entrevista, já está entrando. Pode chamar os componentes? Pode chamar para nós dar a celeridade. A sua excelência, o senhor deputado Afonso Rã, presidente da Subcomissão Permanente do Futebol. A sua senhoria, o senhor Tarciso Leão Jaime, diretor das categorias de base do Esporte Clube Internacional. A sua senhoria, o senhor Claus Lopes Câmara, diretor das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. A sua senhoria, o senhor Roberto Pérez Patu, colaborador da Fundação Atlético de Madri, Espanha. A sua senhoria, o senhor Fabrício Trindade de Souza, advogado e especialista em direito esportivo. Então, passamos a palavra, senhor deputado, Afonso Rã, para dar início ao painel. Bom, então, como foi dito, o deputado José Rocha vai nos auxiliar na coordenação, na moderação desse painel. Nós demos o título, nós definimos um título Da Criança ao Profissional, Um Novo Modelo para Formar Talentos. Então, nós chamamos de imediato, para fazer a primeira fala, o senhor Tarcísio Leão Jaime, que é diretor das categorias de base do Esporte Clube Internacional. E, na sequência, estamos disponibilizando em torno de dez minutos, se houver necessidade de um pouquinho mais, a gente administra, e a gente avisa, dois minutos, e a gente vai sendo flexível aqui, à medida que o conteúdo das falas dos nossos palestrantes, ela, naturalmente, que traz uma abordagem com bastante profundidade. Então, com a palavra, por dez minutos, doutor Tarcísio. Se você quer falar lá, vai expor. Sejam bem-vindos. Obrigado. Satisfação. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria, em nome do Esporte Clube Internacional, agradecer o convite feito pela Câmara dos Deputados, através do deputado Afonso Ramos, conterrâneo. Também cumprimentar os demais integrantes da mesa, os deputados presentes, funcionários, todos aqueles que gostam desse esporte, que é uma paixão nacional. Acho que se faz necessário, acho que, inicialmente, fazer algum esclarecimento, que eu acho que o Edmilson esteve aqui, nessa tribuna, e foi convidado para falar a respeito de preeleção, e acabou abordando um pouquinho o nosso tema de categorias de base. E eu acho que é importante a gente trazer algumas coisas, assim, que podem ser consideradas algumas coisas míticas. Não significa, porque nós somos um país pentacampeão de futebol, que a gente tem que fechar os olhos só para dentro de nós e não olharmos o que está sendo feito de bom do lado e fora do país. A gente tem, sim, que observar o que é feito de bom em outros locais, o que está dando certo, e, sim, tentar trazer para nós. Acho que vai enriquecer o nosso futebol. Outro aspecto, eu acho que é primordial a gente fazer uma abordagem, já que eu sou um diretor político do clube, eu também não sou um diretor executivo. os clubes, os clubes do futebol brasileiro são um patrimônio deste país. Eles pertencem a este país. São entidades civis organizadas e a grande maioria deles são entidades sem fim lucrativo. são um patrimônio da nação brasileira. E quando foi colocado aqui que nós temos que, qual seriam as vantagens, eu digo a vocês quais as vantagens. Não sendo os clubes e empresas, sendo clubes da sociedade civil organizada sem fins lucrativos, a nação brasileira, o Estado organizado pode investir nesses clubes porque eles vão estar fazendo, atendendo, sim, a grande parcela da nação brasileira. É preciso que isso, deputado, fique bem claro. Os clubes brasileiros são um patrimônio deste país. Pertencem a este povo. Como, como que recursos públicos poderiam ser investidos nos clubes se eles fossem empresas privadas, como são os clubes da Inglaterra, como são os clubes franceses, como são os clubes alemães, que possuem donos. Culturalmente, o nosso país desenvolveu o futebol dessa forma. E é por isso que talvez os nossos clubes sejam tão amados, tão respeitados, em razão de que os torcedores se sentem donos deles. O Internacional, fiquei até agraciado muito com a análise feita pelo deputado Irã, quando fez a análise dos estádios. E posso dizer a vocês, é possível sim, é possível um clube que é uma associação sem fins lucrativos, ser organizado e ser gerido pelo seu quadro social, por pessoas não remuneradas e que fazer com esse clube dê certo. É preciso que se acredite nisso. Se vocês têm alguma dúvida, eu os convido a ir ao Rio Grande do Sul conhecer o Esporte Clube Internacional em Porto Alegre. Serão muito bem recebidos, muito bem-vindos lá. Enfim, eu preparei um material aqui para a gente ter uma sequência, um material planejado pelos profissionais da base, para a gente poder também ter uma sequência inteligível do que a gente pode trazer de mensagem para vocês aqui sobre os aspectos. É importante a gente ressaltar também que a seleção brasileira de futebol convoca os seus jogadores dentro dos clubes de futebol. São eles que fornecem os jogadores para a seleção brasileira, tanto os clubes nacionais como os clubes estrangeiros. então as estruturas como eu já falei nacionais elas precisam ser protegidas e a ideia de que os clubes passem, continuem a ser clubes através das sociedades civis sem fins lucrativos é um modelo cultural adotado pelo Brasil. Nós trouxemos aqui alguns exemplos de CTs centro de treinamentos que consideramos modelo e quando a gente fala em CT modelo a gente tem que pensar no seguinte quando a gente está trabalhando um jogador a gente no internacional nós temos um modelo assim cada categoria cada categoria sub-10 sub-11 sub-12 enfim até o Inter-B possui um treinador que pode ser um professor de educação física com especialidade em futebol mas ou pode ser um jogador também com formação em educação física só que eles sempre são acompanhados de um ex-jogador de futebol treinador sempre acompanhado do ex-jogador de futebol então os sistemas nós temos nós temos nós temos exemplos aqui dentro do Brasil de CTs de excelência onde são feitos grandes trabalhos e um deles é o o Cruzeiro Toca da Raposa tem um CT maravilhoso de treinamentos que é exemplo não só para o Brasil mas para o mundo inteiro depois até o diretor executivo do Cruzeiro vai poder até falar melhor que eu sobre isso que se encontra presente nessa mesa o Atlético Paranaense também tem um centro de treinamentos fantástico exemplo não só para o Brasil mas para o mundo inteiro Atlético Mineiro também olha a estrutura impressionante que esses clubes do Brasil tem é impressionante a gente não está falando de Europa nós estamos falando de Brasil o CT de São Paulo também o CT de São Paulo tem uma peculiaridade interessante que é um tema que eu gostaria de deixar a mensagem para vocês que ele foi construído bastante com recursos advindos da lei de incentivo ao esporte e isso é uma coisa muito importante que a gente tem que analisar aqui e eu acho que esse é o momento esse é o CT do Internacional é um CT provisório que nós temos locado lá numa cidade vizinha metropolitana em Alvorada ele nos atende de certa forma dentro de uma razoabilidade e nós temos já um projeto para a construção de um novo CT mas quando a gente fala em CT a gente tem que ter em mente algumas coisas eu considero extremamente estratégico para o futebol brasileiro os centros de treinamento por quê? por várias coisas que foram abordadas aqui hoje várias problemáticas que foram colocadas aqui e eu faço uma crítica ao Diniz adoro ele mas ele colocou problemas e não trouxe soluções a gente não pode dar um passo à frente e dois para trás não é possível fazer isso ou a gente caminha para uma profissionalização futebol ou a gente deixa a gurizada jogando futebol na rua não pode ser assim a gente está caminhando para uma profissionalização nós estamos caminhando para construir centros de treinamentos de excelência de modelo a toda a terra a gente tem que caminhar para isso e não pensar que meninos jogando na rua nas favelas nos arredores das cidades são a solução para o futebol brasileiro e não o são e quando a gente fala em CT de treinamentos a gente não está falando simplesmente em futebol porque o CT do internacional no projeto dele prevê além de uma escola uma universidade lá dentro e tem certeza que o Cruzeiro que o São Paulo que outros grandes clubes se não pensam devem pensar dessa maneira porque concordo que nós temos que ter uma formação futebolística mas a gente tem que formar cidadão também e o nível intelectual dessas pessoas que estão sobre a nossa responsabilidade são pensadas dessa forma são pensadas assim são pensadas em que eles tem que ser bem alimentados que eles tem que ter um conhecimento enorme a respeito de todos os aspectos da vida se tornarem cidadãos e isso essa é a ferramenta que nós que a nação brasileira tem que utilizar olha o potencial que nós temos aqui na mão clubes entidades sem fins lucrativos não empresas entidades sem fins lucrativos onde todos os meninos que estão ali no CT do Internacional estão ali se alimentando treinando estudando sem gastar um real tudo pago pelo clube é isso que a gente tem que fomentar tem que pegar os clubes organizá-los o Estado dar a força para eles poderem aumentar esse potencial o Internacional deve ter hoje 80 meninos alojados mas teria que ter 300 assim como todos os outros clubes porque lá eles estão protegidos com assistentes sociais psicólogos professores monitorados 24 horas por dia exigidos que permaneçam na escola e que se as notas deles não tiverem adequadamente vão ser cobrados para não para serem tirados inclusive de competições esse é o potencial que a gente tem que ter não tem que pensar em que os meninos estão jogando na favela os meninos estão jogando na periferia e isso que é o futebol brasileiro não é gente a gente caminhou já a gente já passou por isso a gente tem que pensar no futuro o Brasil não pode ser um país de pessoas que não tem escolaridade isso acabou não cabe mais não existe país desenvolvido no mundo com analfabeto a gente precisa atrelar tudo isso e fazer com que nós consideramos a nossa filosofia no internacional e acredito que de outros clubes também é que nós como clubes nós como entidades nós como entidades civil organizadas podemos contribuir para a nação mas eu faço um convite aqui nessa casa legislativa para que o estado organizado também estenda a mão para nós venha conosco nessa batalha vamos utilizar essas ferramentas que são os clubes de futebol para fazer a nossa parte desenvolver cidadãos também nós temos por que que o internacional é um dos clubes que mais forma jogadores isso não se dá ao acaso os profissionais que trabalham na base são profissionais de extrema excelência que poderiam estar em qualquer clube do planeta trabalhando com as categorias de base não existe obviamente não existe estrutura e prédio bonito que não tenha seres humanos qualificados trabalhando lá dentro isso é preciso ser valorizado dessa forma nós tivemos um revés alguns anos atrás em que meninos com menores de 13 anos foram proibidos pelo ministério público de serem abraçados pelo clube alojados alimentados cuidados levados à escola isso é uma coisa que eu coloco a reflexão para que seja modificado o clube de futebol ele não usa nenhuma nenhuma criança como trabalho escravo infantil muito pelo contrário a gente utiliza os meninos sempre na busca de tornar eles cidadãos ou na busca que eles querem de cidadania de atingir um sonho que é ser jogador de futebol acho que todo mundo quando era pequeno principalmente os homens sonhavam em ser jogador de futebol continua sendo assim até hoje então quando a gente um clube da dimensão do Inter do Cruzeiro do São Paulo do Corinthians do Fluminense do Grêmio de qualquer abre as portas Vitória o Bahia o Náutico o Esporte quando esses clubes abrem as portas para esses meninos é porque eles querem ajudar eles querem estender a mão a eles não pode ver o Estado o Estado Polícia proibir que esses meninos lá permaneçam pelo contrário é preciso que eles deem força para que isso aconteça porque infelizmente a gente vive num país onde temos muitas carências se o menino está na rua se está sem assistência é muito melhor que ele fique num clube com estrutura de médicos de psicólogos de assistentes sociais viajando praticando esporte gente então assim eu peço uma reflexão para rever essa questão de não poder alojar meninos menores de 14 anos enfim a gente tem um trabalho agora o meu tempo já até terminou não vamos estender muito mas aqui fala um pouquinho nas lâminas ali das formações da quantidade de jogadores que o internacional consegue formar todos os anos jogadores esse plantel é o plantel atual tem jogadores formados na base internacional todos eles no grupo principal é um dos clubes que mais utiliza jogadores da base a seleção olímpica do Brasil tinha vários jogadores formados no internacional esse é o time que foi campeão que foi campeão gaúcho de 11 jogadores tinham 8 atletas nas categorias de base há poucos dias eu recebi um alemão que veio fazer um estágio conosco ele era do Borussia Dortmund e ele veio falar como era importante a gente utilizar os jogadores da base no grupo principal e aí eu mostrei para ele e disse oh very good very good vocês utilizam bastante tá bom tá bom não vou vir ensinar o que você sabe fazer então e obviamente isso não se dá do dia para a noite formar um jogador leva muito tempo anos a gente precisa de um ciclo enorme de tempo de profissionais envolvidos nós as categorias de base internacional tem um orçamento então de 20 milhões por ano que é altíssimo né vários clubes do Brasil às vezes não conseguem ter esse e as categorias a gente entende que é preciso investir muito nas categorias de base nós temos 10 categorias enfim eu não quero tomar muito tempo presidente eu sei que já até já estendi demais mas eu queria deixar essas mensagens para vocês refletirem né é necessário que a nação o estado politicamente organizado entenda que os clubes são ferramentas presidente Afonso ferramentas de cidadania para a nação brasileira não só para o futebol brasileiro mas uma ferramenta de cidadania para o povo brasileiro e outra coisa importante que eu referi a a importância de nós refletirmos quanto aos clubes sem entidades civis sem fins lucrativos e sem dono dono é um torcedor pegar os clubes brasileiros talvez todos da primeira divisão para facilitar nosso cálculo creio que a gente deve estar falando de 60 70% da torcida brasileira e ali são todos clubes sem fins lucrativos são todas entidades sem fins organizadas não são clube e empresas esse é um modelo muito perigoso que a gente tem que refletir bastante para optar por ele eu creio que não é uma pauta muito positiva enfim eu gostaria de agradecer a oportunidade a cama dos deputados o faço na pessoa do deputado Afonso Rã deputado que a gente tem um enorme respeito e consideração agradecer em nome do Esporte Clube Internacional do diretor geral das categorias de base Vilmar Freitas Terra e renova o convite fico lisonjeado em ver que estão sendo constatados o nosso trabalho árduo para poder fazer um clube que é de todos os colorados de todos os brasileiros um clube que pode dar certo mesmo não sendo uma entidade lucrativa e renova o convite a todos que são muito bem-vindos quando forem a Porto Alegre conhecer o Esporte Clube Internacional o gigante da Beira Rio muito obrigado a todos bem eu quero primeiro aqui pedir desculpas por ter me atrasado para coordenar essa mesa tendo em vista tantas tarefas que essa casa aqui nos impõe tantas comissões eu estava na comissão que eu sou relator da CPI do BNDES isso agora por dizer que está mas quero parabenizar o doutor Tassiso Leão Jaime diretor das categorias de base do Esporte Clube Internacional em seu nome certamente parabenizando o Internacional pelo excelente trabalho que realiza nesse segmento quero aqui cumprimentar nosso presidente da Subsecção Permanente de Futebol Afonso Rã que foi presidente da comissão de esporte dessa casa e tive a honra de depois suceder na presidência e quero também dizer a todos que participam dessa mesa que tive a honra de relatar a alteração da lei Pelé onde nós introduzimos o artigo 29 que diz respeito justamente a formação de base dos atletas como as entidades de prática esportiva formadora de atletas e nessa oportunidade tivemos a honra de contar com a colaboração do professor Álvaro Melo que aqui se encontra presente doutor Manel Machado do Esporte Clube Vitória que aqui também se encontra presente e tantos outros Santoro e tantos outros que puderam participar assessorando no nosso trabalho de relatar a alteração da lei Pelé e queria dizer ao Tassiso quando ele fala da questão do jovem de 13 anos não poder frequentar a escola do clube foi uma luta muito grande Tassiso na época que nós tentamos introduzir a idade mínima de 12 anos mas tivemos uma resistência muito grande do Conanda do Ministério Público Infantil e aquela época a OIT estava celebrando um congresso internacional e foi um trabalho insano e não conseguimos realmente introduzir a idade de 12 anos e tivemos que recepcionar a idade dos 14 anos foi uma pena mas não conseguimos vencer as resistências do Ministério Público Infantil do Conanda e de outras entidades que se opuseram a diminuir a idade para que os clubes de futebol pudesse ter essas crianças nas suas escolinhas de formação mas eu acho que a gente produziu um artigo importante nos clubes para que os clubes possam se enquadrar como formador de atletas tendo aí seus direitos e deveres para com os atletas dos seus clubes dito isso eu quero parabenizar Afonso Rã pela iniciativa desse fórum muito importante eu acho que o futebol brasileiro precisa realmente da participação e da interação entre o Congresso Nacional que é um dos deputados e os diversos segmentos da área do futebol eu Afonso você está de parabéns por esse fórum primeiro fórum a ser realizado aqui na Câmara de Deputados que seja realmente o primeiro de vários outros a se seguirem anualmente quero convidar para fazer uso da palavra Claus Lopes Câmara diretor das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube por 10 minutos Bom pessoal boa tarde em nome do Cruzeiro Esporte Clube também gostaria de agradecer imensamente a oportunidade e o convite de participar de um evento tão importante para o futebol brasileiro parabenizar também a organização do evento por permitir que nós profissionais que atuam diretamente com a formação de atletas no país estejam participando de discussões que servem para evolução e desenvolvimento do futebol e parabenizar também cada um de vocês guerreiros que ficaram até o final do evento para também participar junto com a gente a gente sabe que isso é maçante cansativo então vamos tentar em um curto espaço de tempo tentar apenas mensurar de forma pontual aquilo que é importante e necessário para que na mesa redonda depois com as perguntas a gente possa debater melhor esse evento ele é muito importante porque como o tema diz ele propõe alternativas para melhorar o futebol brasileiro e tudo que eu vou falar aqui diz respeito ao âmbito que me compete no qual eu atuo como diretor de futebol de base do Cruzeiro que é a base as categorias de base a formação de atletas no Brasil onde o tema da mesa é muito importante no que diz respeito à aquilo que serve para desenvolvimento dos atletas da criança como está muito bem descrito aí da criança ao profissional e um novo modelo para formar talentos então precisamos de um novo modelo e isso é extremamente importante a gente já ter essa convicção que o modelo atual e como nós estamos caminhando a sérios problemas para a formação de atletas e agora de forma mais prática naquilo tudo que foi discutido aqui a gente ouviu falar sobre tantos assuntos sobre tantos elementos importantes para desenvolver o atleta aqui no Brasil e tudo converge para um assunto em especial que é o jogador brasileiro tudo que diz respeito ao futebol tudo aquilo que o Brasil conquistou e tudo que o Brasil representa de forma internacional se deve ao talento e a qualidade do jogador brasileiro e todo mundo busca então o resgate todos os discursos todos os eventos esportivos que tem muito se fala em como vamos resgatar a formação do craque brasileiro enfim que medidas vamos tomar para que nós possamos voltar a produzir aqueles atletas que sempre produzimos ou melhor como vamos jogar um jogo atual como vamos estar inseridos num contexto atual e profissional que o futebol moderno exige mais do que isso falando a respeito do jogador e dos craques do Brasil qual é a grande escola se a gente for fazer uma pergunta desses atletas que foram destaques que são reconhecidos ao longo da história do futebol brasileiro de onde eles são oriundos qual é a grande escola do futebol brasileiro também foi falado aqui o futsal por exemplo que ainda não é um esporte olímpico e a rua todos os grandes talentos brasileiros são oriundos dessas duas grandes escolas do nosso futebol que é o futsal e a rua enfim são elementos que servem para a nossa reflexão e aí a gente tem que fazer algumas perguntas o que vamos fazer com essa atual realidade tendo em vista que o discurso e a prática é que a rua e o futsal tem acabado a gente viu o próprio Edmilson falando sobre isso aqui enfim o que a gente vai fazer diante dessa realidade que alternativas práticas nós vamos buscar para solucionar esses problemas a gente precisa debater isso aqui alguns exemplos educação física escolar será que não vale a pena a gente voltar a cobrar em algumas escolas nas escolas coisas que hoje tem sido exterminadas no processo de educação maior investimento no próprio futsal que é uma das grandes escolas do futebol no Brasil nas praças públicas que sempre ajudou e contribuiu para a formação de atletas na escola da rua do futebol brasileiro a gente eu faço parte da comissão de diretoria do MFFB não sei quantos de vocês conhecem é o movimento de formação do futebol brasileiro nós já estivemos aqui reunidos como diretoria com o ministro dos esportes Jorge Hilton trazendo alguns elementos que são importantes para o desenvolvimento da formação de atletas no nosso país dentre eles a gente colocou um elemento que nós que estamos atuando de forma prática nos clubes nós temos visto como um fator extremamente prejudicial um tema importante fazer com que o atleta só possa assinar o primeiro contrato profissional de trabalho depois que o ensino fundamental tiver sido concluído isso nós não temos nenhum tipo de exigência sobre isso ou seja o atleta ele faz um contrato profissional e não interessa em que momento da escola ele se encontra se ele acabou ou não o seu ensino fundamental o próprio ministro gostou muito dessa possibilidade disse que vai tentar de forma prática elaborar ações que possam contribuir para que nós tenhamos isso como uma obrigatoriedade nos nossos clubes e que a gente possa então ter a legislação e fatores que contribuem no desenvolvimento dos jogadores quero relatar aqui também de forma rápida e sem querer também dizer quem é o dono da verdade mas apenas fazer algumas analogias no que diz respeito a frase do Zé Mário uma pena a gente não ter realmente as pessoas que estiveram aqui debatendo vários temas realmente importantes e para poder debater com a gente elementos que são importantes com nós que estamos no dia a dia da formação do atleta enfrentando as dificuldades nos clubes de futebol o que diz respeito a frase do Zé Mário eu quero fazer uma analogia com as escolas com o sistema educacional que nós temos no Brasil cada um de vocês que tem os seus filhos vamos imaginar a gente colocar os nossos filhos numa escola aqueles que tenham a condição de colocar os nossos filhos num sistema educacional de qualidade quantos teriam coragem de colocar os seus filhos inseridos num contexto onde os profissionais que irão ensinar a matemática não tem a competência da matemática ou ensinar o português e que não tem a noção nenhuma daquilo que é o português ou muito mais que isso professores que não tem competência nenhuma de ensinar a qualidade de ensino será que teríamos coragem de colocar os nossos filhos nas escolas que não tem a qualidade de ensino e aí no final do processo esperar que eles se ingressassem numa universidade com qualidade suficiente para poder concorrer no mercado de trabalho isso é importante para a gente poder fazer uma analogia naquilo que eu quero falar porque o Zemário ele colocou aqui sobre as questões dos treinadores de futebol penso que o tema não pode ser ser ou não ser formado em educação física mas ter um critério ter um credenciamento desse profissional que atua na beira de campo vejo ser fundamental para o nosso país nós precisamos evoluir e nós já passamos da hora de evoluir nesse sentido porque nós temos a condição não sei se a honra ou a desonra de dizer que nós já tivemos na beira do campo como ele mesmo cita ele citou na frase que qualquer um pode sentar na beira do campo e ser treinador no Brasil qualquer um mas por que que isso acontece? porque o país permite que qualquer um possa estar na beira do campo nós podemos dizer que nós já tivemos como treinador no Brasil o Saci Pereire do Sítio do Picapau Amarelo isso pode parecer engraçado mas isso é uma realidade do nosso país nós já tivemos atores de novela sendo treinadores de futebol no Brasil nós já tivemos jornalistas sendo treinadores de grandes clubes no Brasil e eu não quero em nenhum momento questionar a competência para tal função que essas pessoas exerceram mas por que foi permitido que eles estivessem na beira do campo para ser treinadores do Brasil? quantos teriam coragem de entrar numa aeronave e pilotar um avião agora no aeroporto daqui de Brasília para Belo Horizonte por exemplo? talvez muitos que não tenham competência não fariam isso porque sabem das consequências porque iriam matar outras pessoas e também acabar com a sua própria vida mas a nave e futebol qualquer um se aventura e qualquer um tem coragem de entrar e pilotar porque não gera consequências para ninguém e isso é muito sério no que diz respeito a um processo de ensino e aprendizagem um processo pedagógico onde nós precisamos ter qualidade de ensino e isso é fundamental que tenhamos profissionais competentes para isso a questão da formação ou não tem que ser um outro ambiente de discussão porque a gente vê grandes países no mundo as referências e as excelências de trabalho profissional e organizado dando um credenciamento para esses profissionais e eu cito aqui quando se fala de ex-jogadores por exemplo o Zidane que é um grande atleta reconhecido como atleta no mundo não pôde simplesmente encerrar a carreira e ir para um banco de reservas pegar o boné e o apito e ser um treinador de futebol ele teve que ser credenciado para isso porque o sistema o obriga e é isso que nós precisamos aqui no Brasil diante disso a gente vai estar discutindo aí eu penso que essa discussão ela é muito importante porque aqui a gente escutou a gente ouviu falar sobre legislação sobre atletas sobre treinadores clubes arbitragem a imprensa brasileira e o que a gente precisa acima de tudo e eu penso que esse é um evento fundamental para que tenhamos isso é de um ambiente de convergência das ações e entender e rapidamente colocar quais serão as ações práticas muito maior do que a promoção de um evento como esse quais serão as ações práticas posterior a ele como vamos realmente fomentar o desenvolvimento de atletas e profissionalização do nosso futebol e acima de tudo todos os órgãos responsáveis e pessoas que representam todos esses âmbitos do futebol no Brasil que tenhamos ações que convergem porque muitas às vezes nós temos visto na prática as ações que divergem um aponta o dedo para lá o outro para cá um fala para cá o outro puxa para lá e de forma prática nós não temos ações que convivem para uma excelência e para a resolução dos nossos problemas então mais uma vez aí agradecer a oportunidade coloco o Cruzeiro Esporte Clube e a minha figura no que diz respeito às divisões de base do clube para que recebam a visita de cada um de vocês que tem o interesse para estar lá contribuindo e conhecendo o nosso centro de treinamento muito obrigado bem agradecemos aí a participação de Klaus Lopes Câmara diretor das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube e antes de convidar o próximo eu queria registrar aqui a presença do ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos presidente da Academia Nacional de Direito Esportivo e eu convido para participar dessa mesa que debate a questão da formação do atleta brasileiro e convido para falar o senhor Roberto Pérez Patu colaborador da Fundação Atlético de Madrid Espanha Boa tarde a todos boa tarde boa tarde a mesa boa tarde aos participantes gostaria de parabenizar o deputado Rã pela iniciativa pela por esse debate acho que é o momento que nós estamos passando no Brasil temos que aproveitar e não deixar passar em branco é um momento de reflexão de reestruturação e de busca de novas saídas para que o futebol brasileiro possa ter a sua representatividade no mundo de novo como uma grande potência e como um futebol referência eu estou aqui como na mesa como um colaborador da Fundação Atlético de Madrid mas que fique bem claro que eu não tenho nenhum vínculo com o Atlético de Madrid eu sou um acadêmico sou professor de educação física e coordeno uma faculdade e a partir desse momento eu fui convidado a conhecer a Fundação Atlético de Madrid conhecer a sua história e o seu modelo e estive lá por dois instantes já estou indo para lá agora em maio de novo e um pouquinho só da história porque o Atlético de Madrid ficou por muitos anos afastado das das brigas por Tito teve na segunda divisão por muito tempo e a partir de um momento aos dez anos atrás eles resolveram criar essa Fundação Atlético de Madrid em parceria com o Instituto Empresa que é uma universidade em Madrid onde buscou-se a qualidade profissional então é dentro do que a gente vem falando o Klaus falou muito bem essa questão essa questão da qualificação e vou falar um pouquinho à frente sobre isso e vou falar agora só sobre os dois modelos que nessas andanças que eu fiz lá na Espanha e fiz aqui no Brasil tive aqui no Internacional há dois anos atrás e o Tarciso lá com com o Jorge Macedo nos recebeu muito bem ficamos lá conhecendo toda a estrutura e todo o modelo tenho amizade com o Ortiz também facilitou bastante tive no Atlético tive no ABC tive no Vitória para que eu pudesse buscar alguns subsídios para que pudesse entender o que o futebol brasileiro vem passando e claramente a gente distingue dois modelos de formação que é um modelo de formação para a competição e que é um modelo de formação para a negociação infelizmente o Brasil sempre foi infelizmente o Brasil sempre foi formador mas intuitivamente nós não tínhamos um modelo de formação para a competição isso era cultural o brasileiro ama futebol e sempre jogou futebol e os talentos acabavam aparecendo a partir do momento que as ciências do futebol começaram a fazer realmente uma diferença dentro desse trabalho o Brasil começou a ficar para trás e ainda o que ajudou muito isso como disse muito bem o presidente dos santos as leis também não favoreceram porque essa mudança da lei do passe para a lei Pelé praticamente não mudou nada em relação a investimentos na formação nós temos hoje até maiores problemas eu sou oriundo aqui de Brasília tenho experiência no futebol Brasiliense e Goiás Tocantins Mato Grosso então gostaria de dar um relato aqui de uma pessoa que não vive no centro como é o Rio Grande do Sul como é Minas Gerais como é São Paulo então às vezes é mais fácil a gente falar de modelos de formação com umas megas estruturas mas e nós que estamos aqui em pequenas e médias estruturas cadê os nossos investidores quem hoje tem coragem de investir na base sabendo que daqui 2, 3 anos quando o seu jogador estiver pronto vai vir um e vai levar lá para o Internacional a custo zero para ele e quem investiu vai perder tudo a gente está passando por isso aqui hoje em Brasília nenhuma equipe investe na base de 24 equipes nenhuma investe na base e isso está acontecendo em vários estados não só aqui tá certo? então eu vejo que esse modelo que se tornou do Brasil a formação para a negociação ele vem dificultando muito o nosso trabalho de formação tá? e que lá na Espanha a grande maioria das equipes com exceção do Real Madrid que eles assumidamente compram jogadores prontos tem dinheiro e compram mas outras equipes como o Vila Real como o Espanhol como o Atlético de Madrid como o próprio Barcelona são formadores para a competição e esses modelos que a gente vem buscando para fazer com que o futebol seja mais objetivo e mais barato por incrível que pareça lá eu vi essa situação mais aberta mais clara lá há um conceito de produtividade diferente do nosso aqui é cultural lá da sub-9 até a sub-19 as comissões técnicas dentro de campo são compostas por três pessoas só um treinador o segundo treinador e um auxiliar ou treinador de porteiros né todos com formação então não tem roupeiro não tem massagista não tem carregador de sábado isso faz com que fique mais barato e você exija uma produtividade maior ao mesmo tempo você faz com que haja um comprometimento maior e há um desenvolvimento com os próprios garotos que como vocês podem ver na foto ali o material quem leva para dentro do campo é o garoto quem recolhe é o garoto a água eles são responsáveis pela própria água deles eles levam a garrafa o clube coloca lá um bebedouro e eles abastecem então você faz com isso que haja um maior comprometimento dessas crianças com o bem deles porque eles passam a se sentir donos do clube também e dono do material e dono da roupa e passam a ter esse maior comprometimento com a empresa vamos dizer seja o que for o modelo de gestão e aí vem alguns pilares que são trabalhados lá exaustivamente que são que é a liderança a criatividade por incrível que o Paris fala-se que o futebol europeu é um futebol mecânico nós estamos totalmente enganados lá eu vi trabalhos de campo lá deles e trabalhos de criatividade principalmente tomadas de decisão baseado em conceitos da psicologia do esporte que aqui no Brasil a gente não vê fazer eu sei que lá no sul lá no ínter eles têm eu até conheci na época o psicólogo do esporte lá mas esse trabalho fora de campo e multidisciplinar sim tem que ser feito mas a estrutura dentro de campo ela é mais enxuta a conclusão disso é que vai haver sempre um ex sempre vai haver um ex esse tema foi falado muito aqui hoje a questão da formação e do formador não tem como a gente correr disso corroboro com o Klaus que falou a fala do Zé Mário acho que ele não foi muito feliz entendemos que ele como ex-jogador o Martorelli também mas são de outra geração hoje não tem como você trabalhar ciências do futebol se você não tem pessoas qualificadas para isso então eu costumo dizer nos projetos que eu trabalho nós trabalhamos sempre com 10 12 pessoas numa comissão técnica porém dentro de campo é quem trabalha o treinador preparador físico e o treinador de goleiros e eles são apenas treinador preparador físico treinador de goleiro fora de campo você tem dentista você tem nutricionista você tem psicólogo você tem assistente social você tem e cada um na sua área isso quando a gente fala do trabalho de alto rendimento agora eu gostaria de fazer uma outra reflexão aqui também que é quando a gente fala do trabalho de formação dentro de projetos sociais que é o que a gente vê muito por aí e da onde saem grandes atletas pelo menos grandes talentos vamos dizer assim pra se tornarem atletas então você chega dentro de um projeto social desse tem uma pessoa só então essa pessoa ela tem que ser treinadora tem que ser preparador físico tem que ser psicólogo tem que ser socorrista tem que ser o carregador de bolas então não há pra onde correr eu faço não faço assim um coro muito forte em relação a essa fiscalização do CREF do jeito como ela vem sendo feita eu acho que ela tem que primeiramente começar com o processo de orientação e cobrança e estipular prazos pra que isso seja cumprido não dá pra ser uma coisa assim também um choque de realidade até porque é uma profissão bastante nova né mas se a gente tá motivando a não haver uma fiscalização do CREF quem vai fazer? é uma temeridade a gente entregar garotos de 12 13 14 15 anos na mão de pessoas que não tem nenhuma competência pra isso né isso é uma temeridade podem haver vários tipos de lesões que inclusive podem ser pro resto da vida então nós precisamos sim criar um modelo de fiscalização pra que o nosso futebol volte a ter uma representatividade como eu tava falando porque talentos nós temos mas nós temos estamos muito carentes de formadores os grandes centros tudo bem mas e região centro-oeste região nordeste região norte cadê como é que a gente faz tá certo e um outro contraponto que eu gostaria de fazer é a questão do certificado de clube formador é uma criação bastante legal é um projeto muito interessante mas até que ponto ele é viável pra um país como o nosso nós temos mais de mil clubes federados e hoje nós temos no Brasil 43 equipes só com certificado de clube formador ao meu ver ele contém excessos não sei se todos estão a par mas ele tem excesso ele tem algumas redundâncias quando diz nas questões de acompanhamentos médicos ele é um certificado muito exigente pra nossa realidade pode ser bastante legal pra equipes que tenham uma estrutura financeira física grande mas e pra pequenas e médias equipes como eles vão fazer pra se adequar a esse certificado de clube formador então temos que repensar essa situação temos que ver o Brasil como um todo e não só pelas regiões mais envolvidas até porque se pegarmos qualquer equipe do Brasil que esteja hoje no topo Corinthians Inter São Paulo seja qual for a gente não vai ver na equipe do Cruzeiro só mineiros nem na equipe do São Paulo só paulistas então nós temos nordestinos nortistas garotos do Centro-Oeste e que eles também precisam de uma oportunidade de formação com qualidade então gostaria de terminar minha fala deixando essa sugestão a comissão pra que quando formos avaliarmos essas questões de implantações de modelos de projeto que a gente tenha muito cuidado para que a gente não seja muito setorial e acabe prejudicando uma parte do Brasil que também precisa dessa oportunidade é isso que eu tenho para falar muito obrigado a todos uma boa noite vai entrar que a gente vai ter mais que a gente vai ter